Bem-vindo a Ba Sing Se, você está seguro aqui, não há guerra em Ba Sing Se, não há guerra em Ba Sing Se, não há guerra em Ba Sing Se. Olá, banders, aqui é o Patrick, tudo bem com vocês? É isso mesmo, o vídeo de hoje é em homenagem a ela, Joji de Ba Sing Se, mais especificamente ao que estava rolando no Reino da Terra naquela época. Lavagem cerebral. Temos que falar com o rei sobre a guerra, é importante. Agora vocês estão em Ba Sing Se, todos estão a salvo aqui. Mas você sabe de onde veio essa ideia de controlar alguém através de sua mente? Bom, tudo começou lá nos anos 50, durante a guerra entre as Coreias, e os Estados Unidos também estavam envolvidos. Mas o governo norte-americano notou que alguns soldados que foram prisioneiros nessa guerra, voltaram para o seu país dizendo estarem arrependidos dos seus crimes de guerra, dizendo que os Estados Unidos estavam errados e até acreditando no comunismo. E é óbvio que a maior nação capitalista do mundo não iria deixar isso barato. Os Estados Unidos enviou para a guerra um jornalista para se infiltrar e descobrir o que estava acontecendo, porque era inadmissível soldados patriotas mudarem de opinião sobre o regime vigente do seu país. O jornalista se chamava Edward Hunter. Ele escreveu um livro sobre a experiência e o chamou de brainwashing, que significa lavagem cerebral. No livro, ele diz que os chineses e soviéticos haviam encontrado um jeito de substituir as memórias dos prisioneiros e assim controlando o que essas pessoas acreditavam. Essa ideia de lavagem cerebral foi até uma justificativa para a própria CIA torturar centenas de pessoas na tentativa de manipular suas memórias, já que aparentemente o inimigo havia conseguido. Mas já adianto que o livro foi completamente inventado e que, coincidentemente, Edward Hunter também era um agente da CIA. O termo em si só caiu na boca do povo norte-americano na década de 60. Foi uma época pós-guerra onde as lutas pelos direitos civis se intensificaram, assim como o movimento hippie e a popularização de cultos e religiões alternativas. E para os jornais e os pais da época, isso só podia ser resultado de lavagem cerebral. A verdade é que nunca foi confirmado que lavagem cerebral realmente fosse possível, mas foi um termo que serviu como uma luva para justificar grandes mudanças na sociedade e proteger um certo conservadorismo norte-americano. E eu falei tudo isso porque, se chegou na boca do povo, também chegou na cultura pop. Mas na cultura pop, lavagem cerebral, condicionamento e controle da mente deram realmente certo. Tenho certeza que você consegue lembrar de algum exemplo, seja em filme, desenho, quadrinho ou até em um jogo de videogame. Na cultura pop, a lavagem cerebral vem quase sempre do lado dos vilões, relacionado a autoritarismo, espionagem e, obviamente, controle de pessoas boas, as vítimas da lavagem cerebral. Para você ver que, na essência, é a mesma ideia de décadas atrás. Você já deve imaginar o nosso exemplo favorito, né? O Dai Li. Isso é uma coisa diferente. Vocês se tornaram inimigos do Estado. Não sei se vocês sabem, mas o Dai Li foi originalmente criado pelo Avatar Kyoshi, na intenção de proteger a herança cultural de Basen-se. Porém, a organização se tornou corrupta com o tempo, ao ponto de comandar Basen-se nas sombras, reduzindo a figura do Rei da Terra apenas como algo simbólico. E para manter o controle na cidade de Basen-se, o Dai Li esconde do Rei que tem uma guerra contra a Nação do Fogo acontecendo, enquanto a população vive com medo, porque é proibido falar sobre isso dentro dos muros da cidade. Tem todo um clima conspiratório na cidade. Por que vocês não deixam a gente falar com o Rei? Temos informações que podem derrotar a Nação do Fogo! O mais importante para sua majestade real é manter a herança cultural de Basen-se. Sem contar a desigualdade social gigantesca dentro de Basen-se. Os anéis exteriores viviam na miséria, enquanto os anéis centrais eram super ricos, e a população precisava se comportar e obedecer para conseguir melhorar de vida. Para manter sua autoridade, o Dai Li fazia lavagem cerebral em qualquer um que ameaçasse o status quo que eles estabeleceram. Não há guerra dentro dos muros. Aqui estamos seguros. Aqui somos livres. É um caso clássico de lavagem cerebral para ameaçar e controlar a massa. Só que ainda temos outro exemplo em Avatar, dessa vez relacionado ao governo autoritário da Nação do Fogo. No episódio A Faixa de Cabeça, o time Avatar se disfarça de cidadãos da Nação do Fogo e o Aang vai parar numa escola de lá e frequenta as aulas por alguns dias. É aí que a gente percebe que algumas coisas estão estranhas, começando pelo juramento que os alunos precisam fazer para o Senhor do Fogo. A minha vida eu dou ao meu país. Com minhas mãos eu luto pelo Senhor do Fogo. Eu vou sair por nossos fãs e passados antes dele. Como o Aang cresceu com os ensinamentos e a liberdade dos monges do ar, foi um grande conflito cultural, mas ele precisava manter as aparências. Afinal, ele estava disfarçado ali. Mas ele literalmente viveu alguns dos acontecimentos históricos que estava ensinando em aula. Então, era difícil se conter em alguns momentos. Que ano sozinho o Senhor do Fogo enfrentou o exército da Nação do Ar? É uma pegadinha. Os nômades do ar não tinham forças armadas formais. Sozinho derrotou eles numa emboscada. Eu não sei como sabe mais do que o nosso livro nacional de história. A não ser que estivesse lá há 100 anos. Eu vou anotar o que eu acho. Agora, pensa comigo. Em 100 anos, foram várias gerações de crianças sendo ensinadas que o que a Nação do Fogo fez foi algo necessário e bom para o mundo. Então, não é de se espantar que seja uma nação mega militarizada e com uma quantidade grande de soldados. Afinal, esses soldados cresceram acreditando que isso era o ideal a ser feito. Recentemente, fizemos um vídeo com a história completa da Nação do Fogo, que está aqui nos cards. Falando em história, é aquele ditado, né? Os vencedores sempre terão o poder de escrever a história como quiserem. E é óbvio que o vencedor vai puxar a sardinha para seu lado. E não é só uma questão de ego. É para manter as coisas como estão. Para manter o status quo. Com a Nação do Fogo, não foi diferente. Não foi uma lavagem cerebral tão invasiva quanto a do Daili. Dava mais para um condicionamento mental. Porque essas pessoas não têm memórias alteradas, mas acreditam no que lhes foi ensinado. Saindo de Avatar, isso também acontece em She-Ra e as Princesas do Poder. A Dora foi criada desde bebê pela Horda, uma organização autoritária com a missão de colonizar e dominar Eteria. E ela foi ensinada desde sempre que o que a Horda fazia era bom e as princesas eram as verdadeiras vilãs. Mas não demorou para ela mudar de lado quando viu com os próprios olhos o que a Horda estava fazendo. Nem a nossa fada sensata Bloom foi poupada da lavagem cerebral. Ela já foi manipulada pelo Lord Darka para se tornar a Dark Bloom. Muito estilosa e gótica, mas completamente do mal e controlada pelo vilão. Inclusive, a gente tem uma série muito completinha sobre a história dos personagens de Wings. E é óbvio que a Bloom não podia faltar. O link está aqui nos cards também para você checar depois que terminar esse vídeo aqui. Ela não se importa mais com você. E eu não podia passar por esse tema sem citar a Viúva Negra, que em seu recente filme nos mostrou a Sala Vermelha, uma verdadeira máquina de condicionamento mental e controle de mulheres. Desde pequenas, treinadas para obedecer e matar a serviço de Dreykor. No MCU ainda temos o Soldado Invernal, que sofreu uma lavagem cerebral extremamente violenta. Inclusive, tem muitas semelhanças com as torturas feitas pela CIA na década de 50. Envolvendo eletrochoques para apagar memórias. Se eu for citando exemplos, esse vídeo nunca vai acabar. Mas você se lembra de mais algum muito icônico para contar para a gente? E sobre o Dailia Nação do Fogo? As semelhanças estão por aí. Me conta o que vocês acharam nos comentários. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like aqui no vídeo para ajudar na recomendação. Se você for novo aqui, já se inscreve aqui também. Ah, e relembrando a dica do começo do vídeo. Ativem o sininho aqui embaixo, marcando a opção Todas. Para o YouTube sempre notificar vocês de vídeos ou lives novos. Siga o Mundo Avatar nas redes sociais. Está tudo aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!